O Plano Diretor de Nova Lima é um instrumento de planejamento urbano que tem por finalidade orientar o território municipal, visando seu desenvolvimento físico, ambiental, econômico e social, com o objetivo de garantir o seu bem-estar e de toda a comunidade local. A sociedade está em constante mudança, assim como os municípios. Por isso, é importante que o Plano Diretor acompanhe essas transformações. A Prefeitura de Nova Lima, juntamente com a Fundação GORSEX, iniciou a revisão do Plano Diretor Municipal. A revisão será realizada em quatro etapas, durante 18 meses. Estamos na etapa inicial, de planejamento e abertura dos trabalhos. Logo após, será iniciada a etapa de Diagnóstico Municipal, seguida pela etapa de Diretrizes e Propostas e, por fim, a etapa de Minutos de Anteprojetos de Lei, tendo como resultado final o Plano Diretor Revisto. Além do Plano Diretor, também serão revisitados e elaborados outros instrumentos de planejamento municipal, como é o caso da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, o Código de Obras, o Código Ambiental, o Código de Gestão de Águas e Leis Complementares ao Plano Diretor. Para conduzir as etapas de revisão do Plano, serão utilizados dois documentos, o Plano de Trabalho e o Plano de Comunicação e Mobilização Social. No Plano de Trabalho estão as diretrizes e as metodologias que irão guiar a revisão do Plano Diretor. Por isso, serão utilizadas como diretrizes metodológicas, o modelo participativo, as ações socioespaciais regionalizadas e integradas, a inteligência territorial e o planejamento transdisciplinar e intersetorial. Dentro do Plano de Trabalho, existem os seguintes eixos temáticos para guiar a revisão do Plano Diretor de Nova Lima. mobilidade urbana, demografia, economia, aspectos urbanísticos, aspectos ambientais, social, cultura e patrimônio, aspectos físico-territoriais, finanças públicas e capacidade de investimento, infraestrutura urbana, habitação, regularização fundiária e aspectos jurídicos e institucionais. O Plano Diretor será conduzido e monitorado por dois grandes grupos, o Grupo Executivo e o Grupo de Acompanhamento. O Grupo Executivo é composto pelo Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, o Gestor Municipal de Projetos Estratégicos, o Coordenador Municipal do Processo de Revisão e o Coordenador da Equipe Técnica Multidisciplinar. Já o Grupo de Acompanhamento é composto por membros do Executivo, do Legislativo e da Sociedade Civil, sendo eles três servidores municipais, três vereadores e três membros do Com Cidade. No Plano de Comunicação e Mobilização Social, os princípios-base são a gestão democrática, a ética e a responsabilidade social, através da transparência e divulgação do conteúdo e das atividades realizadas durante o processo de revisão do Plano Diretor. O Plano de Comunicação é composto por oito linhas de ação, dentre elas, audiências públicas, o Espaço Plano Diretor, oficinas e reuniões com o Conselho da Cidade. Visite nosso site ou nos contate via e-mail ou WhatsApp para mais informações. Participe e contribua para o planejamento do nosso município. Participe e contribua para o planejamento do nosso município.